Gente, bom dia. Partiu viajar. Eu quero que vocês escrevem aqui nos comentários pra onde vocês acham que eu estou indo. Vamos fazer quatro ou cinco dias. Eu acho que vai ser muito bacana. Bora lá. Gente, gente, essa música, onde eu estou? Onde estou? Nápoli, meu amor. Estamos em Nápoli. Borgo de Marinar. A gente vai jantar aqui no restaurante de um corto, borgo de marinai. Bacana, né? Pegamos uma degustação de peixe, de antepasto. Olha que delícia. Tem de tudo um pouco. A gente pegou uma soma de peixe. A gente pegou uma soma de peixe. Amém. Amém. Bom dia, Nápoles! Bom dia! Acordamos, gente, ontem comemos na Borgo Marinai, maravilhoso lugar. A gente a convidou agora, saímos do hotel, vamos tomar café. A gente quer dar uma volta no centro histórico de Nápoles. E a tarde a gente vai pra Ischia, que é uma ilha que vai pegar o barco e vai pra Ischia. Tá gostando, amor? Eles são muito... Eles são muito... Gentis. É... Da nossa parte nacional. Norte da Itália e no mundo. Não todo mundo, tá? Mas aqui eles são mais gentis, mais abertos. Olha, gente, o tamanho dessa brioche. No Norte é mais pequenininho, né? O marido pegou uma crostata, um suco e eu peguei um café americano. Gente, essa é a Piazza de Jesus, a Praça de Jesus. Olha. Ali eles estão estruturando, então não dá pra ver um pedaço. Olha que linda! Estamos indo, gente, numa rua que se chama Espacanápolis. Que em prática é uma rua... Centro histórico. Histórico de Nápoles. Ela divide Nápoles no meio. Por isso que ela se chama Espacanápolis. Porque ela própria faz aquela divisão. Eu vou deixar pra vocês a imagem aqui, pra vocês verem que ela divide próprio no meio Nápoles. De uma parte e da outra. Verdade, gente. Ela não chama Espacanápolis historicamente. Ela se chama Rua Benedetto Croce. Espacanápolis é o nome que eles deram porque ela divide praticamente Nápoles no meio. É da todos conhecida como Espacanápolis. Todo mundo conhece como Espacanápolis. E eles falam que pra você vir a Nápoles, pra você entender a alma de Nápoles, você tem que vir nessa rua. Olha, gente, esse babá que delícia. Olha como é grande. Olha o babá, babá napoletano. Olha que delícia. Gente, agora a gente tá na rua San Gregorio Armeno. Muito bonita, muito bela também. E, gente, eles vendem tudo. Vendem tudo, né amor? Eles colocam o santo Porta Fortuna. Porta Sorte. Mas é muito bacana. Vamos parar pra almoçar agora, gente. Olha que lugar bonito. Ó, gente, já comecei. Nem filmei pra vocês, ó. Pegamos duas pizzas. A gente não tá com muita fome agora no almoço. E eu peguei uma marinara, que é uma pizza clássica aqui deles. E o marido pegou uma com tomate e basílico. Gente, cada pizza dessa custo eram 3 euros. 3. Bom, gente, uma coisa aqui da Itália que eu preciso falar com vocês é que a Itália é história. em Napoli, você tá girando, 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 como qualquer lugar da Itália também. Impéria, Roma, qualquer lugar. Você tá de cara com uma construção milenar, né amor? Sim. Então, assim, do nada você tá no meio, assim, centro, centro... Não, graça. Não, graça. E eu te li, olha, eu comparto já duas. É o editor em graça. Não, graça. Não, graça. Não, graça. E você tá girando, assim, um centro histórico, um centro movimentado. E você dá de cara com uma estrutura antiga. Isso é muito bacana. A gente tá com um pouco de pressa, porque a gente vai pra ilha. Mas tem muita coisa pra ver aqui. E muita coisa pra estudar em cima disso. Mas é que a gente tá olhando assim, né, no geralzão mesmo. Mas tem muita coisa bacana. E aí 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 Boa noite, gente Olha que vista maravilhosa Chegamos em Ischia E essa ilha é maravilhosa Hoje a gente vai ficar no hotel, tá, gente? A gente tá muito cansado, tomei um banho Me arrumei, mas tô de chinelo A gente vai comer no terraço do hotel Vou filmar pra vocês E tem piscina ali, tem tudo Se der amanhã eu faço um tour pra vocês do hotel A gente alugou uma moto pra amanhã de manhã O cara vai trazer aqui pra gente explorar Essa ilha, né? É maravilhosa E é isso, hoje a gente vai ficar mais tranquilo mesmo Boa, vou descer de chinelo Dá um ui Oi Tem um prato típico aqui de Ischia Que não é peixe, é coelho Pegamos de primeiro, ó De entradinha foi Oron Verduras E de primeiro pegamos um nhoque feito em casa Com sugo de coelho Se chama coelho a la ischiana Conilho a la ischiana Esquitana Esquitana Ó, gente, aqui eu peguei um peixe Que se chama Marlin Com alguns contorninhos De batata Berinjela E o marido pegou coelho Gente, acabamos de jantar Jantamos esse terraço maravilhoso Tô aqui na rede, ó E essa hidromassagem é com água termal Amanhã a gente vai numa praia, gente Que... Olha, gente, descendo aqui, ó Olha, que lindo É, a flor, né, amor? Do nosso matrimônio, a Hortense Olha que lindo Tomara que o YouTube não tire meu dinheiro, gente Porque tá passando uma música famosa lá no fundo Essa é a ilha de Ischia Nós somos... Onde nós estamos? Do lado de cá Quanto é onde andamos as piagens, irmã? É E aqui, onde eles dizem que tem esse termo Que se pode manjar a roba corta sobre a sábio Sim, eles cozinham as coisas na areia Que legal, a gente vai amanhã Olha que lindo, gente Que bacana Ó, gente Nós vamos tomar café no terraço Hoje, gente Tá um pouco nublado Mas o sol vai e vem Deu um tempo bonito hoje Mas o sol vai e vem Eu acho que é melhor assim também Tá muito calor Peguei um pãozinho, ó Manteiguinha Gente, o bom de alugar uma moto Que a gente passa nesse lugar, ó Olha que lindo Olha que lugar lindo Bom dia, gente Estamos chegando aqui na praia de Sant'Angelo Na área de Sant'Angelo E aqui tem três, mais ou menos, três praias diferentes Tem uma que a gente quer muito conhecer Que se chama Comaroli Que eles cozinham as coisas na areia Olha que bacana E um conselho que eu vou dar pra vocês, gente Se vocês virem pra isso Que esse único lugar é uma moto Porque é longe uma coisa da outra E você consegue explorar mais a isla A ilha em moto, né amor? É sim Mas é linda, gente Muito linda Amém 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 Música Boa noite gente, estamos saindo aqui do hotel, ficamos na praia gente o dia inteiro, não fumei muito pra vocês, estou caindo sono. Lá na cadeira de praia, a gente está saindo, a gente vai jantar especialidade aqui de isquia, né, que é o conilho alamon, eu esqueço sempre. Isquitana. Isquitana. Quem nasce aqui na isquitana. Então a gente vai jantar aqui perto, a gente está de moto, aqui perto, foi muito bem conceituado esse lugar, falar todo mundo que ali é o melhor coelho que faz, porque o que a gente comiu aqui ontem a gente não gostou não aqui no hotel. Então a gente vai lá comer, depois talvez a gente vai dar uma volta no centro, comer um sorvete, tomar um sorvete, depois a gente vai preparar a mala, porque amanhã de manhã a gente vai pegar o barco, vai pra Nápoles, pegar o carro e vamos embora pra casa. Tá boas férias, né? Foram ir na lavada, quinta, sexta, sábado, domingo, cinco dias, né? Mas eu fumei pronto pra vocês, porque eu queria mesmo descansar. Ó, gente, esse é o prato típico daqui, coelho alamon, peguei batata frita e peperolho. Ai, gente, que delícia de comida, foi bom, né, amor? Bom, bom. Essa vez, bom. Porque, eu não sei vocês, como a gente gosta muito de comer, a gente gosta de girar pra casa, a gente gosta de comer as coisas daquele lugar. A gente, quero pegar os dois, peraí. A gente sente quando a pessoa coloca alma na comida, né? Não é só fazer comida, tem que colocar alma, mesmo que uma coisa seja simples. A comida de hoje foi assim, com carinho, com amor. A de ontem foi jogada, né, amor? Gente, você pode fazer, gente, misto quente. Você fizer um com amor diferente, porque qualquer coisa é jogada. É verdade. Então, macarrão, alho e óleo, se você fizer de qualquer jeito... Você tá só enchendo a barriga, você não tá com medo. Ontem a gente encheu a barriga. Não tô desprezando uma comida, não, tá, né? Então, ontem foi nosso gosto, não. Parece que foi feito assim. Muito ruim, não. Não era ruim. Não era ruim. Não tinha alma. Não era ruim, mas não tinha alma. E tanto é que aqui no canal eu mostro as minhas receitas. São todas simples, né? Mas eu fiquei gostosa, porque eu coloco amor, coloco coração. Até uma pasta com manteiga e queijo. Oi, gente. Não pode vir em Nápoles e não comer o papá, que é o doce típico daqui, né? É uma... Digamos que é uma pasta... Pasta pan de Espanha, com muito, muito, muito rumo. Gente, descemos. Hoje vai ter um show aqui do Didi Galessio, que é um cantor muito famoso aqui na Itália. A gente veio dar uma volta e tá lotado. Tá lotado, gente, gente. Gente, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Acabamos de chegar, tomamos banho, fiz um sugo aqui de macarrão com Hanna Pescatlitz, que é um peixe, olha que delícia, a gente vai jantar, a gente vai deitar, os peixes estão não quebrados, né amor? Bom dia gente, acabei de arrumar a mala, tem uma mala dentro da outra ali, mais a mochila, depois o marido coloca pra mim no lugar. E aqui eu tô lavando roupa, já lavei isso aqui, vou estender e tô lavando mais ali. Coisas de pós-viagem, né gente? Gente, uma coisa que eu tô adorando usar minhas unhas, eu preciso fazer, pra ter uma... cresceu bastante. É isso aqui, ó, como vocês sabem eu limpei a casa toda antes de viajar, a gente ficou cinco dias fora, e hoje eu chego, disfarço a mala, só dou uma organizada, passo o aspirador, porque ainda a casa não sujou, ficou fechada, né? Só dou mesmo aquela organizada. Isso aqui é maravilhoso, quando você não tem que fazer limpeza profunda, ó, são lencinhos, é... 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 salvieta, detergente e higienizante. São lencinhos umedecidos, detergente, pra você limpar a casa. Você pega assim, ó, você pega assim, é igual um lencinho de tirar maquiagem, só que você limpa superfícies. Você pode limpar a bancada, pra limpezas mais tranquilas, tá, gente? Se for uma limpeza mais pesada, acredito que ele não vale muito, não. Ele tem um cheirinho muito gostosinho de limão. Adorei. Comprei, bem paratinho, comprei lá na Erospin, tem 80 lencinhos, eu paguei, eu acho que foi três e alguma coisa. Vale super a pena pra você passar no banheiro, super ok, quando você quer fazer uma limpeza de preguiçosa. Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, já cheguei de viagem, já desmanchei malas, já limpei casa, já fiz de tudo, meus primeiros pós-viagens, né? Foi uma viagem bem rapidinho, uma mini-viagem, né? A gente se liberou pra gente ir, agora talvez em agosto a gente vai pra outro lugar, não sei, porque geralmente em agosto a gente não gosta muito de viajar, porque é tudo muito caro e tudo muito lotado. Pra terminar esse vlog por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho comigo de Nápoles e da ilha de Ischia. Com certeza é um lugar que a gente vai voltar. Gostei demais das pessoas, do lugar. É muito diferente aqui do norte, o sul da Itália, é completamente diferente, é outra Itália, gente. É uma Itália C, mas é muito lindo, as pessoas muito gentis, coisas que aqui no norte é um pouquinho diferente, principalmente as pessoas. As pessoas aqui são um pouquinho mais frias, né? Como eu sempre falo com vocês no meu vídeo, é bacana eu falar, gente, é na minha experiência daquilo que eu vivo aqui. Porque já se eu vivesse no sul da Itália, a minha experiência de vida com certeza seria outra, porque cada lugar que a gente vai, a experiência da gente é diferente, né? O pouco que eu vi, é tudo diferente, as pessoas são diferentes, o jeito de viver é diferente, é que as pessoas são um pouquinho mais fechadas, um pouquinho mais estressadas, não todas. Mas é um pouquinho mais diferente aí, a vida mesmo, né? Então, eu gostei bastante, com certeza é um lugar que eu voltarei, gostei muito mesmo. Como eu gosto também do norte, eu gosto da Itália, são 13 anos que eu moro aqui, eu acho a Itália um país maravilhoso. Qualquer lugar que você vai, você muda de região, já muda tudo, muda comida, muda o jeito das pessoas, muda o local, muda tudo. Você muda de uma região, já muda tudo. Então, a Itália, eu acho que é super, super, dá a explorar mesmo. Adoro a Itália, sou suspeita a falar, tem 13 anos que eu moro aqui, eu gosto muito da Itália, e cada vez que eu conheço mais a Itália, eu me apaixono ainda mais. Enfim, eu adorei a viagem, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar comigo aí, um pouquinho, né? Que eu consegui mostrar pra vocês, eu quis mesmo ficar relax, relax, quis mesmo relaxar, ficar de boa. O que eu pude mostrar, eu mostrei pra vocês. Se gostou, dá like, se não gostou, dá dislike, mas, por favor, avalie o vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!